Mensagem de Saint Germain O tema dessa mensagem é as novas leis, alteração da linha do tempo. Essa mensagem ocorreu ao final do workshop em Maestria Divina Nível 1, no dia 9 de outubro de 2021. É um enorme prazer estar aqui. É sempre muito bom estar com todos vocês. Falar a vocês é sempre muito bom ser ouvido. Porque falar ao vento somente o vento louva. Falo aqui para corações corajosos que anseiam pela verdade. Falo para aqueles que necessitam despertar. Falo àqueles que se consideram despertos. E falo a todos que estão despertos verdadeiramente. Venho falar sobre o Senhor do Tempo. O Tempo. Ah, o Tempo. O Senhor do Tempo anda um pouco agitado. Provocando mudanças. Anunciando mudanças. Mudanças essas que vocês anseiam em viver, mas devem estar preparados para vivê-las quando estas surgem a vocês. Entendam que mudanças serão sempre oportunidades. Nós estamos com novas leis. Com a alteração da linha do tempo neste universo, precisamente neste planeta. Conhecereis as leis a partir de sua auto-percepção do quanto vocês observam mais e tudo dentro e ao redor de vocês. Viver a alteração da linha do tempo representa viver a lei que hoje se aplica a este planeta, que é a lei do amor. Na lei do amor, tudo será ressignificado, porque o amor tudo poderá recetar e reorganizar. Dando a cada um a oportunidade de poderem reescrever sua própria história. O amor nada exige. O amor tudo doa. O amor tudo compartilha. O amor tudo divide. O amor cede. O amor acolhe. O amor une. E só o amor perdoa. Esta é a lei deste universo. E eu poderia dar ainda muitos outros exemplos. Mas, creio, não necessitar. Porque eu acho, creio, que já entenderam. Portanto, a partir de agora, tudo que estiver fora desta condição, em todas as áreas de vossas vidas, não mais será reconhecido aqui. Isso significa que cada pensamento, intenção, ação, deve estar distante e ausente de condicionamentos. Cada forma pensamento, cada palavra, cada ação, deve carregar somente o quântum da transformação amorosa. Então, quando você tiver que dizer algo a alguém, somente será considerado, entre aspas, computado aos altos de seus registros, fecha aspas, quando você conseguir falar através da palavra amorosa. A troca deve ser permanente na frequência do amor. Fora isso, não será mais aqui reconhecido. Em um curto espaço de tempo, aqueles que não conseguirem vibrar desta maneira, responderão de imediato às suas ações. O efeito que vocês conhecem de ir desta existência e, posteriormente, retornar a esta existência, não mais será necessário. Porque tudo aquilo que aqui acontecer, voltará imediatamente e não em uma vida futura. Portanto, eu afirmo que não existe mais karma aqui. Não serão mais registrados acúmulos de erros cometidos, mas sim, somente observados e registrados serão os pósitons, para que esses, que assim conquistarem, aqui permanecerão. A aplicação daquilo que vocês oferecem será imediata. Não será mais postergada. A forma, causa e efeito, aqui vividos e criada, contrária à nossa vontade, foi mantida aqui por muito tempo. E isso provocou a este planeta muitos danos. O planeta sofre as consequências dos seus habitantes. E agora o homem precisa se regenerar. Vocês são aqui os habitantes da Terra. Ah, seres amados, que nós aqui permanentemente estamos auxiliando, conduzindo, orientando, mostrando a vocês as suas falhas, os seus erros, todos os dias. Por favor, acordem. O que fazem com tanto auxílio que recebem? É tempo de mudar. Estou me dirigindo e falando para toda a humanidade. Responsabilizem-se. Responsabilizem-se pelas suas ações. Aprendam a pensar e refletir antes de agir. Os efeitos que geram, ocasionam e formatam os seus pensamentos, as suas palavras e mais ainda as suas ações têm consequências. Este período que vocês estão adentrando é um período que nós estamos chamando de adequação. Antes que outras leis estejam sendo aqui edificadas completamente. O que vocês vêm aprendendo com tudo isso? Assim, como ela aqui dizia há alguns anos atrás. Irmãos, haverá um momento que nossa palavra terá poder. Sim, esse é o tempo que vocês adentraram. A palavra cria de imediato uma nova realidade. Portanto, o efeito causal não será mais postergado e sim vivenciado. Porque entendemos que somente assim o homem entenderá que existe uma grande razão para se transformar. E por isso, comecei aqui dizendo, isso não é uma punição de forma alguma. Nós apenas alteramos o tempo. Por isso, comecei dizendo o que foi que eu disse iniciando mesmo meus filhos. Nós apenas alteramos a fração de tempo. No mais, tudo continua como está. Que a paz esteja com todos vocês. Lembrem-se, então, com isso, que o poder alquímico foi intensificado. Portanto, redobrem a responsabilidade sobre a alquimia da vida. Sã Germã, eu sou. Paz, paz infinita em seus corações. Que suas mentes possam levar vocês a fontes pacíficas do novo amanhecer. Esta é, então, a mensagem de Sã Germã. Como já compartilhei com alguns irmãos esta mensagem, pedi a Mestre Sã Germã que me inspirasse para que eu pudesse explicar melhor o conteúdo desta importante mensagem. E ele, assim, o fez. Reservo aqui uma breve explicação sobre essa mensagem. Porque acho importante demais esse momento. Perguntei a Sã Germã o que significa, Mestre, a alteração da linha de tempo. E ele me trouxe. Voltemos a dois mil anos atrás, quando Jesus esteve na Terra. A vinda de Jesus foi um grande evento cósmico que trouxe à Terra o primeiro impulso de alteração da linha de tempo. Sua presença aqui alterou a vossa história. Ele próprio transmutou todo o acúmulo energético causal de toda a humanidade. Impulsionando o primeiro grande recete, que alterou a linha do tempo e o curso da vossa história. Ele, nesse tempo, garantiu a todos vós a oportunidade de hoje poder ascensionar. Depois, ele citou Chico Xavier. Chico Xavier nos trouxe muito conhecimento. E ele próprio anunciou que haveria novas alterações da linha de tempo. Essa, de extrema importância. Que aconteceria caso nós, após 50 anos de vida sobre a Terra, pudéssemos resgatar, através de nossas escolhas, a vida pelos valores do amor e da paz. Período esse que foi encerrado em julho de 2019. Sim, esse ano foi um ano de grande resgate. Onde inúmeras almas acordaram do profundo sono vivido. A linha do tempo tem a ver com tudo que é vivido por nós, envolvendo passado, presente e futuro. A alteração da linha de tempo é a verdade manifesta em relação à nossa existência e tudo que, à medida que se manifesta aqui, é imediatamente registrado em nossos registros arcásticos, nosso livro da vida. A alteração da linha de tempo nos possibilita ter um reset total em tudo que é e foi negativo em nossa história passada, neste momento presente, trazendo-nos a oportunidade de um outro futuro. Esse é o poder do agora. Por isso, São Germain nos alerta. Amados filhos, desperte. Despertem, tomem consciência, conscientizem-se, responsabilizem-se sobre suas escolhas, sobre seus atos, palavras, ações. E transformem-se. Porque o momento é agora. Canalizado por Josimere Resnauer, Curitiba, Paraná.